Antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho ao lado para receber todas as notificações de vídeos novos assim como estou mostrando. Dessa forma você receberá todas as novidades de receitas caseira aqui do canal. 6 Bebidas Poderosas Para Você Emagrecer e Secar a Barriga Muitas pessoas, mesmo com dieta e exercícios, têm enormes dificuldades para perder peso. Há diversas razões para isso, metabólicas, genéticas, psicológicas. Nesses casos, é preciso um esforço redobrado e uma persistência típica de vencedores. Além disso, é bom reforçar a dieta com receitas que têm o poder de ajudar o corpo a queimar gordura, o que resultará no tão almejado objetivo. O Emagrecimento Saudável e Verdadeiro Trouxemos 6 excelentes receitas naturais para emagrecer rápido e com saúde. Teste e descubra qual é a melhor para você. Receita 1 Água de berinjela À noite, corte uma berinjela relativamente grande em pedaços, esprema um limão em um litro de água e coloque os pedaços de berinjela junto com o limão espremido e a água numa jarra. Deixe a jarra na geladeira até a manhã seguinte, quando a água de berinjela e limão estará pronta e ajudará você a emagrecer e a perder barriga em pouco tempo. Comece tomando de 1 a 2 copos por dia de água de berinjela e limão. Depois, você vai aumentando a dose até chegar a 8 copos por dia. Você pode até tomar mais de 8 copos diariamente, mas aí você tem que observar como seu corpo vai reagir. Observação, não recomendamos reaproveitar a berinjela quando for fazer outra vez a água. Receita 2 Água de gengibre Pegue uma jarra ou qualquer depósito de água. Encha esse vasilhame com 2 litros de água. Ponha um pedaço mais ou menos de 6 centímetros de raiz de gengibre. Faça isso à noite. No outro dia, ponha umas gotinhas de limão nessa água e vá consumindo-a aos poucos. No lugar da água comum. Se você trabalha afora, leve a água de gengibre para o trabalho. Beba todos os dias até atingir o seu objetivo. Receita 3 Água Sass Ingredientes 2 litros de água 1 colher de chá de gengibre moído na hora 1 pepino médio descascado e cortado em fatias finas 1 limão médio cortado em fatias finas 12 folhas de hortelã Modo de preparo Misture todos os ingredientes em uma jarra e leve à geladeira, à noite, para descansar de um dia para o outro. Consuma toda a preparação ao longo do dia e não deixe de beber um copo meia hora antes das refeições. Receita 4 Vinagre de maçã com mel Ferva 1 xícara de água Espere essa água ficar morna. Acrescente a ela 2 colheres de chá de vinagre de maçã e 2 colheres de chá de mel. Tome essa mistura em jejum 30 minutos antes do almoço e do jantar. Receita 5 Suco emagrecedor de limão e pepino Ingredientes 2 limões picados com casca de preferência Orgânicos 1 pepino médio com casca de preferência Orgânicos 1 litro de água Modo de preparo Bata no liquidificador o limão e o pepino com água até desmanchar tudo. O suco pode ser consumido diariamente. Beba uma parte, 300 ml, em jejum e o restante tome ao longo da manhã. Como o pepino é indigesto para muita gente, quem tem problemas estomacais deve antes fazer um teste. Tomar um pouco do suco para ver se o estômago tolera bem a bebida. Se a tolerância for boa, aumenta-se a quantidade aos poucos. Receita 6 Vitamina de maçã, aveia, chia e linhaça Ingredientes 200 ml de leite desnatado ou de iogurte desnatado É melhor o iogurte por ser rico em lactobacilos que vão melhorar a flora intestinal. Uma maçã com casca de preferência Maçã orgânica Se não for, lave esfregando muito bem a casca dela com água e sabão neutro biodegradável. Uma colher de chá de grão de chia Uma colher de chá de farelo de aveia Uma colher de sopa rasa de linhaça Modo de preparo Bata muito bem os ingredientes no liquidificador Até a bebida ficar homogênea. Tome imediatamente após o preparo E, para funcionar e emagrecer esta vitamina deve substituir o café da manhã e o jantar. E aí gostou da dica? Então se inscreva no canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo, pois você estará me ajudando muito. Muito obrigada, fica com Deus e até o próximo vídeo.